Oi, Di, pode falar. Conta um pouquinho pra gente. Olá, eu sou o Diego Gattani e pela segunda vez eu estou fazendo a coleção da Teca, os acessórios. Depois de um verão que a ideia é essa entrar no Egito Barbador. A gente trabalhou com corais marinhos e foi uma experiência deliciosa. A gente trabalhou com porções mais exacerbadas e o resultado foi bem interessante. E agora pro inverno a gente tá fazendo uma... a gente continua com um trabalho de proporção, proporções exageradas e umas vontades de clássicos, da joalheria. Então a gente ampliou em escala de dez vezes um colar de pérola e a gente fez em ágatas negras, com frustração de turmalinas negras e cetrino, além de trabalhar as turmalinas negras em estado bruto. A grande vontade delas é pra fazer o The Hunger, a imagem central da Catherine Deneuve e da Susan Sarandon, não The Hunger, e de 83 esse filme. Então a vontade inicial, a vontade, na verdade, central da coleção é ter essa silhueta late 80s, que a gente tava querendo falar, os ombros, a cintura e atmosfera no ar do filme. Por isso que a gente só trabalha com pedras negras e essa questão central de trabalhar pedra, essa vontade principal de trabalhar com pedra é falar de eternidade. A gente queria uma metáfora pra eternidade, uma metáfora pra vampiros e acho que a metáfora mais certa foi essa. São as pedras, então a gente tem pedras lapidadas, pedras encrustadas, pedras em vários estados. Vou mostrar pra vocês. Uma olhadinha. É um look de abertura, que é um colar de ágadas negras, com tomalinas central, bruta, além de ametistas, que a gente tem umas ametistas aqui, ó, encrustadas e lapidadas. Então a gente tem três exemplos de lapidação, uma semilapidação, um estado bruto e a lapidação clássica de joalheria, no formato cartilho, então acho que a gente causa uma reflexão maior sobre as pedras. Eu espero que vocês gostem. Incrível. Vocês gostam do desfile. A gente tá um pouco ansiosa, na verdade, agora. Parabéns, São Cristo. Obrigado. Obrigado, amor.